Eu quero convidar você a cantar comigo essa próxima canção, como quem a reza de verdade, como quem quer dizer cada palavra nela contida, você sabe do mal que está assolando o nosso planeta, em especial o Brasil hoje, e infelizmente por conta da desigualdade tem gente sofrendo muito mais do que as outras, tem gente sem vez nas filas de hospitais, nas ruas, gente que já não tinha vez quando a situação estava normal, mas a beleza de Deus é que há dois mil anos ele veio um menino pobre no meio de nós, como quem quer dizer ao mais miserável, eu te vejo, você não está sozinho, eu estou contigo, e se há dois mil anos ele se fez presente, hoje nós acreditamos que ele também se faz real em você, real em Canta essa canção, dedicando ela para as pessoas que você conhece, que estão sofrendo, que perderam alguém, que estão de fato doentes, para alguém da tua família, ou se você está doente e ouvindo essa música agora, bota a mão no seu coração e diz, Senhor, eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor é real, venha ao Senhor, mesmo que eu quisesse negar, ainda que tentar se esconder, o seu amor Senhor, se fez real em mim, não quero e nem posso isso mudar, não esqueço o que fez por mim, entregando sua vida em meu lugar, nunca ninguém, Senhor, eu descobri, ao seu lado é meu lugar, é por isso que não calo a minha voz, é por isso que eu canto essa canção, é por isso que não calo a minha voz, é por isso que eu canto essa canção, e te faço aqui, juras de amor, pois bem antes conquistou meu coração, sim Senhor, sim Senhor, é por isso que nós não nos calamos, porque nós acreditamos em Ti, porque nós acreditamos que o Senhor é de fato por nós, permita-nos pois que esse louvor, que essas palavras de agradecimento a Ti, seja um gesto de confiança no Teu amor que nunca nos abandona, oramos Senhor pelas pessoas que estão morrendo e sofrendo nesse momento, não as deixe sozinhas Senhor, não as deixe se sentirem sozinhas, não deixe Deus, derrama Teu amor nesse momento e alcança com Teus braços misericordiosos as famílias dos que sofrem, as pessoas que estão nesse momento jogando a toalha, não há nada mais triste que alguém que deixa de querer viver, porque a vida é um presente e as curvas dela revelam momentos inexplicáveis e inesperados, mas a gente tem que ter coragem de passar dia após dia, até o dia mais difícil, que parece que não tem mais nada de solução, a gente tem que ter coragem de atravessar, sabendo que o Senhor cuida de nós, principalmente é por isso que não cala minha voz, é por isso que eu canto essa canção, e te faço aqui juras de amor, por isso que eu canto essa canção, e te faço aqui juras de amor, pois bem antes conquistou meu coração, meu coração obrigado Senhor, que eu possa cuidar da vida de cada um que assiste aqui, que eu possa entender, fazê-los entender, que o seu amor é incondicional obrigado galera da Vibe, desculpa a correria, estou tocando aqui tarde no AP, não posso cantar, gritar, não posso fazer nada, mas eu estou aqui com vocês para dizer que eu amo vocês, e que eu sou muito feliz de fazer parte da amizade, do carinho, e da missão que vocês têm que é tão linda, e que tanto nos ajuda, muito obrigado, a todos vocês, a todos os fãs clubes do Rosa que estão presentes aqui, a todas as páginas, todos vocês, eu estendo o que eu disse a Vibe a cada um de vocês, nós amamos vocês, temos certeza da importância fundamental, nunca se esqueçam vocês, da importância que vocês têm na vida do Rosa, muito obrigado, obrigado, Deus se faz real em nós, não deixe nunca, nunca, nunca essa certeza passar da sua vida, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.